ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de comunicação. Violência aumenta no interior do estado. Em Manacapuru, a ponte facilitou o acesso e aumentou o tráfico e os homicídios. Cabo da PM lotado em Parintins é preso por roubar carros em Juruti, no Pará. Em confronto com a polícia, adolescente atingido com oito tiros na zona centro-oeste da capital. Filho fere a mãe de 65 anos com golpes de facão na zona norte. Caso Marceline, Socialite tenta liberdade por meio de um habeas corpus. No último dia de recadastramento da meia passagem, sede do Cinetran fica lotada. E a fraude do extintor? Equipamento velho ganha embalagem do tipo ABC para enganar os compradores. Nós trouxemos uma equipe do IPEM para fiscalizar e verificar possíveis irregularidades. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O município de Manacapuru, a 70 quilômetros de Manaus, tem registrado índices altos de homicídios. A população está com medo e, segundo a Polícia Civil, o aumento de tráfico de drogas na cidade subiu depois da construção da ponte Rio Negro, que facilitou o acesso dos criminosos. A tranquilidade da cidade de 90 mil habitantes deu lugar à violência. Para quem mora e trabalha em Manacapuru, a situação preocupa. Aqui está perigoso. Tem que trabalhar com cuidado, com muita atenção. Com muito cuidado mesmo. Esta é a Rua 13, considerada pelos moradores a mais perigosa do município. O último homicídio registrado foi no início da semana. Malaquias Alves Ferreira, de 19 anos, levou vários tiros na cabeça. O cara veio de lá, deu um tiro na cabeça dele e saiu correndo. Ele ficou jogado na fórmula e veio lá. A polícia está à procura do autor e acredita ter sido acerto de contas. Um outro caso que chamou a atenção foi deste rapaz. Éden dos Anjos Serrão, de 23 anos, estava foragido. Ele, que já tinha sido preso duas vezes, ambos por tráfico de drogas, foi encaminhado mais uma vez ao presídio da cidade. Outra área perigosa é um dos pontos turísticos de Manacapuru, a Orla Miriti. No último domingo, um adolescente de 17 anos matou o Antônio José Ferreira da Silva com golpes de teçado. O menor foi apreendido e vai aguardar decisão da Justiça. Os bandidos não temem nem a polícia. 2014 fechou com três homicídios, aqui mesmo, nesta rua, no bairro Figueirinha, a 100 metros da delegacia. As vítimas foram mortas com tiros e teçadadas. E tudo indica que os crimes foram motivados pelo tráfico de drogas. Isso aí era uma coisa que todas as crianças viram e todo mundo ficou realmente assombrado com esse negócio. Tenho medo, sim. Por quê? É por causa que dá muito negócio de droga essas coisas, né? O pessoal foi muito violento, porque é que lá estão matando por aqui, né? A bandidagem já está cheia de, diria, já conhecedor da legislação, né? Eles sabem que portar pouca quantidade, né? Dividir e esconder bem o grosso da droga, né? Isso dificulta muito a nossa atuação, né? Para a Prefeitura, um dos motivos para o crescimento da violência no município é o tráfico. A construção da Ponte Rio Negro facilitou a entrada e saída de drogas na cidade. É um município polo e de rota do tráfico que nós temos que ter uma atenção muito grande. Eu, como gestor, estou muito preocupado com a juventude manacapuruense, né? Que não fica mercediça, nós estamos imunes a isso. O novo comandante-geral da Polícia Militar reconhece o aumento das ocorrências. Por isso, uma das medidas vai ser o reforço das operações na cidade. Lamentavelmente, alguns indicadores de segurança pública aumentaram. E com isso, a gente pretende também aumentar a sensação de segurança e, aliás, a segurança efetiva da comunidade de manacapuru. Não apenas manacapuru, mas todo o interior do Amazonas faz parte do planejamento da SSP para 2015. Nós temos a intenção de levar todas as ações que estão hoje ocorrendo na capital o mais breve possível para o interior do estado. Inclusive, lembrando sempre das cidades mais distantes, aquelas que estão menos favorecidas pela proximidade com Manaus. Mana Capuru, terra da ciranda, do comércio e do turismo. E é apostando nisso que a população espera voltar a andar livremente pelas ruas sem ter medo da violência. E um cabo da PM lotado em Parintins foi preso nesta quinta em Juruti, no Pará, acusado de roubar um carro. A polícia suspeita que ele faça parte de uma quadrilha especializada em roubo de veículos e gado, no Baixo Amazonas. O cabo PM Vicente Rodrigues Oliveira está de licença especial da corporação por três meses. O militar, acusado de integrar uma quadrilha especializada em roubo de carro na região do Baixo Amazonas, foi transferido agora há pouco para o presídio da cidade de Santarém, no estado do Pará. A polícia para esse chegou ao cabo Vicente e ao seu comparsa, Iasque Azevedo Rocha, depois que o morador da zona rural registrou o roubo de uma camionete tipo S10. Os policiais militares seguiram a pista deixada pelos acusados e conseguiram prendê-los já na estrada do assentamento de Vila Amazônia, enquanto aguardavam o transporte de um outro veículo em uma balsa. O militar vai responder a dois inquéritos, um na Justiça Comum e outro na Justiça Militar. O comandante interino do 11º Batalhão de Polícia Militar, onde o cabo está lotado, capitão Jutz, disse que o comando geral da PM no Amazonas já foi notificado da ocorrência. Todo procedimento adequado, de acordo com a situação, já está sendo tomado. Então, a situação envolvendo o nosso cabo, o cabo Vicente, já está sendo verificada pelo setor jurídico da Polícia Militar em Manaus. Junto com os suspeitos, os policiais apreenderam 12 revólveres calibre .38. A polícia de Juruti está procurando um homem chamado Frank de Azevedo Rocha e um outro que se identificou como oficial de Justiça. Ambos conseguiram fugir nesta tarde de um cerco policial. O circuito interno de uma drogaria do Manoa, Zona Norte, registrou a ação de bandidos aqui na capital. Nesta quinta-feira, as imagens mostram quando dois homens armados anunciam o assalto e rendem os funcionários e clientes. Um deles, o policial militar, que aparece no vídeo. O PM é obrigado a deitar no chão e tem os objetos e a arma tomados pelos assaltantes, que agem de cara limpa. O caso foi registrado no CESUDIPE. A Polícia Civil já solicitou as imagens da drogaria para tentar identificar os criminosos. Dois adolescentes trocaram tiros com policiais do Grupo Fera, hoje à tarde, no Alvorada, Zona Centro-Oeste da capital. Um deles acabou morto. O corpo do menor foi levado para o necrotério do SPA da Alvorada. A família tentava entender o que havia acontecido. Me ligava só, disseram que tinha atirado nele, né, e também que ele tinha morrido, né, que no SPA da Alvorada aqui eu não sabia de nada, não sei de nada. Os policiais do Grupo Fera trouxeram o corpo. O adolescente de 16 anos foi morto com oito tiros ao lado deste salão de beleza, próximo a este banco, também na Alvorada. Segundo a polícia, os dois adolescentes estavam em uma atitude suspeita em frente a esta agência bancária. Eles teriam descido a rua e quando os policiais decidiram fazer a abordagem, eles reagiram e teria havido uma troca de tiros. Para nos defendermos, né, nós o alvejamos e prestamos o socorro aqui no SPA. O outro elemento acabou se evadindo, nós não conseguimos pegá-los, né. O infrator é possivelmente suspeito de um assalto que houve a um coronel da polícia militar no ano passado, quando está saindo de sua casa, levou inclusive a viatura e o armamento. Ele foi preso na DAI, né, foi liberado e hoje já é essa outra situação. A família acredita que houve abuso por parte dos policiais. Justamente para combater a criminalidade, a polícia militar anunciou hoje, durante uma reunião com a Cúpula de Segurança Pública, um pacote de medidas. Entre as ações estão o reforço de operações e o combate ao desvio de conduta das tropas. E os médicos peritos que fazem os testes de direção ameaçam entrar em greve. Vamos conversar agora ao vivo com a repórter Marquilze Pereira. Boa tarde, Marquilze. Boa tarde, Marcela. Esses médicos peritos são aqueles que fiscalizam os exames e fazem a avaliação psicológica dos candidatos que vão tirar a carteira nacional de habilitação pela primeira vez ou renová-la. Geralmente essa avaliação é feita assim que os alunos terminam a legislação e antes das aulas de direção. O problema é que o Amazonas tem apenas 18 médicos peritos. E eles estão em greve porque querem um aumento de 200% no preço cobrado por cada exame, que hoje custa R$ 50,00 e com o aumento passaria para R$ 170,00. Mas o Detran não gostou nada da ideia, vai levar o caso ao Denatran, se preciso entrar na justiça, e vai solicitar também a realização de novos cursos para formar novos médicos peritos. Enquanto essa situação toda não é resolvida, os alunos que estão terminando a legislação e querem marcar a avaliação psicológica podem vir a ficar prejudicados. Marcela. Obrigada, Marquilze. A seguir, Marcela Inchuma tenta liberdade por meio de um habeas corpus. E no último dia de recadastramento da meia passagem, sede do Cinetran fica lotada. É já, já. E no último dia de recadastramento da meia passagem, sede do Cinetran fica lotada.